Família reunida, crianças à procura das surpresas escondidas e nos corações a esperança de um novo tempo de paz e muita alegria. A Páscoa proporciona momentos especiais e únicos e muito mais que chocolates, o desejo é de uma vida nova para todos os seus dias. Feliz Páscoa! A Páscoa!